Foda-se os Estados Unidos, aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander Se liga pra vir o nobre, sabe que nóis tem talento Onde vai pegar você, nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV, mas já fui pro movimento Tá aqui pra tu ver se você tem a fome Highlander, comédia, roubamo os teus ice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da Vila Highlander, comédia, também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os crianças Foda-se, 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 amor, cana Que rap é esse, fala que é bonitinho Vai pra forte, BH, pra sujar porra do Rio Corta-nome, tomando vermelho, só que você me fecha com cana Tudo uma bag da Louis Vuitton, uma blusa, não me manda Tudo uma bebida, o pé é chوق que os mano comprou Sua mina já fez ao Gost Tocco ousou na cara dela Ô my god, você beijou ela Não queria falar, mas eu vou explanar Nunca passou fome, nunca fumou na boca Eu sei que você tem dinheiro plali Seu pai que paga tudo isso, 팀 Fala o o que você quiser na live Entendeu o que tá seu tempo Depois eu falo, mano, você vai ver quem quer o certo Obrigado por assistir.